Estou aqui em Taiwan, o pessoal faz a coleta seletiva de lixo, só que aqui o pessoal forma uma fila, cada um joga o seu próprio lixo fora, não tem lixeiro que vem pegar o lixo que você deixa acumulado na rua. Uma senhorinha com o lixo dela, a senhora está me perguntando se está bonita ou não a filmagem. E aí, hoje não tem muita gente fazendo fila, às vezes tem muita gente. Então aqui deve ser reciclável, não reciclável, comestível, sei lá. Tchau.